Hoje eu vou te ensinar a fazer essa maravilhosa receita de brie derretido crocante que eu acabei de te mostrar. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e do site. E essa receita é muito fácil, muito gostosa e serve para requintar uma refeição. Ela pode ser a própria refeição. Fica simplesmente divino. Então, se você gosta de queijo, gosta da gente, deixa o seu like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. A gente sempre posta receitas e outros conteúdos sobre jejum, low-carb e cetogênico. Inclusive, respondemos várias dúvidas dos nossos seguidores. Tendo dito isso, vamos para a receita. E para fazer o nosso queijo no forno, a gente vai precisar de um queijo. No caso aqui eu tenho um camembert, poderia ser brie e poderia ser até parmesão. Vou ensinar a fazer com parmesão também. E o que a gente vai precisar fazer é o seguinte. A gente vai passar um pouco de azeite em volta desse queijo, só um pouquinho mesmo. Podemos espalhar com a mão, devidamente higienizada. Aí nós iremos precisar de uma mistura. Aqui eu tenho uma colher de sopa de farinha de amêndoas e uma colher de sopa de parmesão ralado, finamente ralado. E aqui eu tenho um ovo batido, um ovo inteiro. E aí eu vou passar ele aqui na mistura de farinha com parmesão. Deixa eu mostrar para você. Passar ele aqui de um lado, passar ele do outro. Ele não vai grudar muito, porque o azeite não faz grudar tanto, mas tudo bem. A gente vai passar uma vez, sem pressa. Tá vendo? Passamos. Aí a gente vai passar uma vez ele no ovo. Passar aqui ele todo no ovo. Passamos, deixa ele escorrer um pouquinho. E aí vamos passar de novo aqui na farinha com queijo ralado. Passar dos dois lados. Aliás, de todos os lados. Afinal ele é redondo. E aí se quiser você pode fazer mais uma vez, empanar mais uma vez. Eu acho que já está suficiente. Vou colocar em outro lugar para levar ao forno. Forno pré-aquecido a cerca de 200 C por 5 minutinhos. Depois a gente vira e deixa mais 5 minutos. Mas eu vou também fazer com o parmesão que eu te falei. E aí o processo é exatamente o mesmo. No caso, eu vou utilizar aqui, vou pegar 3 cubinhos de parmesão picado. Vou passá-los primeiramente no ovo. Aí vou passar na farinha com queijo ralado, que também é parmesão. Mas perceba que você poderia fazer com cubos de qualquer queijo. Aí vou passar de novo no ovo. E aí vou passar de novo na farinha. Vou colocar eles na mesma assadeira e levar ao forno. Enquanto nosso queijo está no forno, eu vou te ensinar uma cobertura para esse queijo ficar ainda mais gostoso. A gente vai precisar de um pouco de azeite. Pode ser naquilo que sobrou mesmo de queijo ralado com farinha. Sem problema. Um pouquinho de azeite. Eu vou usar aqui um tempero chamado pitada natural, que ele é composto por alho, sálvia, manjerona, tomilho, salsa, louro, mostarda, aipo, gengibre e noz moscada. Você poderia utilizar o tempero se quiser. Fica até melhor com salsinha e cebolinha frescos ou até um pouquinho de manjericão. Eu vou usar esse daqui que eu não tenho os frescos agora. Vou usar um pouquinho disso. Um pouquinho de sal e umas nozes picadas, finamente picadas. Eu vou esfarelar ela um pouquinho na mão. E aí daqui cinco minutos, quando a gente tirar o brilho, a gente vira ele e cobre ele com isso daqui. Vai ficar divino. Volta ao forno por mais cinco minutos e aí já vai estar pronto para saborear. Bom, tirei do forno agora e você percebe que o parmesão já está no ponto, já está derretidinho. Vou tirar ele. Está com uma casquinha dura por fora e bem molinho por dentro, como deu a perceber. E aqui o brilho, ainda não, o carmembera, aliás, não está totalmente derretido, está vendo? Por causa da casca dele. E isso é ótimo. A gente vai virar, apesar que ele está começando a derreter. Vamos dar uma pequena cavocada aqui em cima, para tirar um pouquinho da casca dele, da parte que vai ficar virada para cima, certo? Por que que a gente vai fazer isso? Para o nosso tempero penetrar um pouco mais nele. O nosso temperinho aqui a gente mistura novamente. Eu sei que não deveria estar fazendo isso com o garfo, tudo bem. Vamos colocar aqui em cima do brilho. Que maravilha! Já estou com água na boca. Bom, é isso. Agora a gente leva ao forno. Ficou dez minutos, tá bom? Eu tinha falado cinco, mas ficou dez. Agora eu vou levar por mais dez minutos. Como você viu, é super fácil fazer essa receitinha de brilho. Ela não tem praticamente carboidratos, tirando, é claro, um pouco da farinha, mas é pouca coisa. Eu vou deixar na descrição o pouco que tem do total aqui dessa receita. O parmesão também é super fácil, você pode fazer com queijo que você quiser. A ideia é empanar na farinha com queijo ralado, ovo e farinha com queijo ralado de novo, tá certo? Não tem segredo. E aqui tem o nosso livro físico 120 receitas low carb de sucesso. Como você já sabe, tem frete grátis, tem link na descrição, todas as receitas com foto e quantidade de carboidratos. E agora vamos experimentar antes que ele comece a endurecer, não é mesmo? Simplesmente incrível, porque eu sou muito fã de nozes, sou muito fã de queijo e sou muito fã de azeite. E a combinação aqui ficou incrível, vale muito a pena fazer. E o último recado é um agradecimento à loja Tudo Low Carb que nos forneceu essa farinha de amêndoas. Você encontra lá preços muito bons para diversos tipos de ingredientes low carb, como a farinha e também o tempero que eu usei nessa receita. Aqui do lado tem um outro vídeo que você vai gostar bastante e ali tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Tente se ver no próximo vídeo ou nos vemos lá no Instagram, arroba senhor tanquinho, tudo por expenso. Um forte abraço!